É, eu tenho aqui dois superchats que eles são mais ou menos sobre o mesmo assunto, mas eles têm pontos de vista diferentes, tá? Eita, conflito de superchat. Rinha de superchat, valendo. Eu vou começar com o Craudio VFD62. Craudio? Sim, o Craudio, o brabo. Mandou 20 reais e perguntou, ser jovem e estar mais interessado em progredir na carreira do que em relacionamentos é errado? Eu tô indo muito bem na carreira, queria dar um gás agora. Boa. Ó, eu acho que você tá certo. E o próximo que é ao contrário, vou fazer rinha. A Samy Moraes mandou 10 reais e disse, tenho 20 anos e ele tem 35. Tenho minhas metas e sonhos e ele já está com a vida arrumada, quer casar e ter filhos. Devo ir atrás da minha realização pessoal ou pular pro meu objetivo final, que é a família? Mano. Rinha de superchat, hein? Olha, eu só digo, ainda bem que minha vida tá feita, porque eu não tô nessa treta. Ó, vou dar a minha opinião. Manda, manda. Sincero. Então, aos 20 e poucos anos, começo dos seus 20 anos, você deveria estar muito interessado na sua carreira. Eu concordo 200%. Muito interessante. 200%. Até porque, não que trabalho e profissão seja tudo na vida, mas é o que você tem como base. E eu acho que, assim, se você não tiver isso bem construído, como você vai ser interessante agregar alguma coisa na vida de outra pessoa também e na sua própria vida, sabe? Não, e eu vou falar uma coisa mais básica aí. Eu acho que nem sou tão romântico que nem você não, tá, gente? Ó, rola, xoxota, vem e vai. Pronto, é isso. Resumindo. Agora, sua carreira num mundo capitalista, não. É, eu tenho... Se você não tem dinheiro pra pagar suas contas, seu saldo no banco, ele não vai com o anualmente e diminui com o relacionamento, não. Então, tem certas coisas que você precisa ter. Porque nesse mundo, por mais que você ame alguém, porque você gosta de alguém, você não sabe se aquele relacionamento vai durar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 anos. A gente quer amar pelo resto da vida. A gente quer, tal qual casuza, a sorte de um amor tranquilo. Sim. Mas, mais do que isso, eu quero a sorte de um puta saldo maneiro no banco, poder pagar minhas contas, pagar meus BO. E caso termine, caso volte, caso continue, caso fique sozinho, eu ainda posso olhar e falar assim, ah, ainda consigo pagar minhas contas e não consigo viver minha vida. Exatamente. Eu digo mais, se você tá com alguém e a pessoa que tá do seu lado não apoia isso, tá errada. Tá errada, tá muito errado, velho. Tá errada. Se te faz escolher ou se te coloca a culpa pra você se sentir mal, porque você tá investindo no seu futuro, porra, mano, tá muito errado isso. Às vezes é porque a pessoa quer se sentir no poder naquela situação, entendeu? Não, e 20 e poucos anos é a hora que você tá começando a terminar a faculdade, que você tá começando a conhecer contato, que você tá começando a conhecer gente. Sim. E você tem tempo, energia e às vezes até um dinheirinho pra fazer curso. Por exemplo, eu tenho 34. Porra. Eu tava vendo alguns cursos pra eu fazer, eu comecei a reparar. Falei, puta, eu não consigo fazer um curso que eu precise ir três vezes presenciais na semana, porque eu não tenho tempo. Porque aí vai atrapalhar meu trabalho, vai atrapalhar o podcast, vai atrapalhar meu cachorro, vai atrapalhar minha vida. Então eu precisava de um curso que fosse uma vez presencial por semana, duas. Eu não consigo mais parar pra fazer certas coisas, porque eu tenho uma equipe grande pra gerir, eu tenho um projeto grande pra gerir. Às vezes eu preciso de um tempo extra pra fazer alguma coisa. Então quando você vai ficando adulto, você vai... Eu posso fazer muita coisa de final de semana, senão eu estrago meu namoro, que eu não consigo, porque é o único dia da minha namorada. São muitas coisas pra ponderar. E quando eu era moleque, eu fiz uma pancada de curso, uma pancada de coisa. Aprendi, fui fazer workshop, fui em palestra, fui em meeting. Então eu acho que em 20 e poucos anos, cara, é o momento de você focar em você aprender tudo o que você pode aprender. Exato. Você aprende, você vira uma bolha. Cara, trabalha, faz frila, faz curso, faz job, conhece gente, conversa, sinta com umas 500 pessoas que conhecem coisas diferentes de você, porque você é uma esponja. É uma esponja. É uma esponja. É uma esponja. Porque a partir de um certo momento da sua vida, e é uma coisa que acontece, é uma coisa que... Mano, a maioria das pessoas da nossa idade vai falar a mesma coisa. Quando você chega nos 30 e pouco, o que você quer é estabilidade. É isso, você quer só estar de boaça. Chega uma hora que você quer parar de pular de puleiro em puleiro. Você fala assim, puta, é legal estar pulando de canto pra canto, mas eu quero um canto onde eu saiba que amanhã eu vou ter um trampo, sabe? Não é que você deixa de ser sonhador, mas você começa a ter mais o pé no chão do que realmente importa, eu acho, sabe? Do que realmente é importante. E a estabilidade é muito importante no mundo que a gente vive, principalmente. Não, e eu, quando eu era moleque, fiz uma parte de coisa. Fiz curso de bartender, fiz curso de teatro, trabalhei em balada, trabalhei em bar, fui morar pra fora, sabe? Tipo, eu fiz tudo que eu teria tipo de coisa que eu precisava fazer, papapá, papapá, pra entender, tipo, quem eu sou hoje. E hoje, pô, eu dificilmente vou acordar amanhã e falar, tô afim de trabalhar na night. Não, isso não vai acontecer. Tô afim, zero energia, inclusive. Mas é um pouco disso, assim, eu acho que é muito isso que você e a Thalita falaram, entendeu? Se a pessoa com quem você tá, ou as pessoas com quem você quer estar, não conseguem entender que você tem uma carreira, ou você tá num lugar com algum objetivo, com algum plano, com projeto de crescimento também. Eu acho que mais do que você tá trabalhando, muitas vezes, você quer ter um projeto de você tá movendo pra frente. Eu, quando eu era moleque, eu odiava os meus trampos que eu movia pro lado. Sim. Sabe? Que você olha e fala assim, caralho, eu tô trabalhando pro lado, tô fazendo a mesma coisa todos os dias. Exato. E eu não dou um passo pra cima, sabe? Eu não tenho um poder de decisão. Tanto que o meu tesão na minha empresa que eu trabalhava, antes de sair pro manual, acabou no dia que eu descobri que eu não subia mais. Que não tava indo pra nada além. Não, no dia que me falaram, tipo, ó, daqui você não vai. Tava que nem o elevador da Fantástica África de Colágio, que tava andando de lado. É, sabe? Tipo, aqui é o máximo que você chega. Ah, cara, se aqui é o máximo que eu chego com tudo que eu sei, com toda a capacidade que eu tenho, eu quero que vocês se foda, entendeu? Então, eu sinto que quando você é moleque, você tem que tá fazendo, tipo assim, mano, como é que você cresce? Como é que você cresce? Como é que você agrega experiência? Como é que você consegue ter coisa, tal? E, pô, se surgir um amorzinho no meio, que quer as mesmas coisas que você, que quer crescer com você, maravilha. E te garanto que com essa vibe que você vai tá exalando, é muito mais fácil aparecer um amorzinho na sua vida, porque você vai tá super seguro de si, você vai tá bem. E, assim, uma coisa que eu acho muito importante também é que, tipo, tudo que você faz na sua vida, pra você fazer direito, você tem que depositar energia. E nesse momento, com 20 e poucos anos, onde você vai tá se descobrindo, entendendo profissionalmente pra onde você quer ir, o que você quer fazer e tal, você precisa depositar energia nessas coisas, porque senão você não vai colher nada. E na hora que você deposita energia nessas coisas, talvez você não tenha energia pra ir pro roleto no final de semana, talvez você não tenha energia pra depositar no relacionamento. E é justamente por isso que nesse momento você precisa focar, porque depois, mais pra frente, pode ser importante, sabe? Não, e as conversas mais maneiras que eu tenho com a minha namorada hoje são sobre trabalho, são sobre carreira. As conversas mais maneiras que a gente senta um com o outro e que a gente conversa do como é que tá seu trampo, o que que você tá pensando, o que que você tá querendo fazer, como você tá querendo fazer. Nossas conversas mais iradas são sobre isso, porque a conversa que eu olho eu consigo ter. Caraca, é a conversa mais madura que eu já tive num relacionamento. Exato. Sabe, da gente poder conversar sobre futuro. A gente não tá falando sobre presente, a gente não tá falando de sarrinho, não tá falando de baladinha, a gente tá falando sobre o que que a gente quer construir e que da hora que eu consigo encontrar uma mina que a gente consegue construir essa parada junto pra gente crescer pra cima, entendeu? E acho que é isso, acho que com vinte e poucos anos, se carreira é o bagulho que tu quer, cara, vai atrás, você não tá errado não. Sabe, tipo, tu vai encontrar uma galera, tá ligado? Tipo, eu acho que assim, pô, dedica na sua carreira, dedica 70% do tempo da sua vida carreira, aí uns 30 em putaria, tá ótimo, entendeu? É isso, é isso, entendeu? Uns 30 em putaria, sabe? Pode estudar num sábado, estuda no outro sábado, estuda no outro sábado e no outro final de semana. Aí você vai pra sarrada. Sexta, sábado e domingo eu encher a cara, mano, usando droga, comendo prostituta, saindo pro rolê, dando na cara de todo mundo, com moderação. Com moderação e com proteção. Equilíbrio é tudo, né, gente? Equilíbrio é tudo, gente. É isso. Esse que você acabou de assistir foi um corte do podcast do Manual do Homem Moderno, que volta no dia 11 de janeiro. Então se você quiser assistir aos próximos episódios que vão ser gravados, acompanha a gente lá em Manual do Homem Moderno, terças-feiras, às 18 horas.